Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker House. Aqui quem fala é o Blusinho. Blusinho, você acredita que o Zezé de Camargo deu outra mancada nas redes sociais? O que aconteceu? Bom, depois de ligar Zulu por uma mulher mais jovem, depois de ser mal educado com os seus seguidores do Instagram, o Zezé de Camargo, sabe o que ele fez? Ele deu algumas alfinetadas em alguns internautas e falou mal do Wesley Safadão. Olha aí, Zezé de Camargo dá resposta mal educada a seguidor e alfineta o Wesley Safadão, aliás. O cantor Zezé de Camargo distribuiu mais uma de suas famosas alfinetadas na internet. O irmão de Luciano chamou o astro Wesley Safadão de emergente, enquanto respondia a uma provocação de um seguidor. Olha aí, Blusinho. A treta começou quando o Zezé usou o Instagram para postar uma foto de si mesmo dentro de um avião de uma companhia aérea popular. Um usuário da rede social estranhou a situação e riu do fato do cantor voar por aí de classe econômica, enquanto o Wesley Safadão ostenta seu próprio jatinho particular. Em primeiro lugar, o que você tem com isso? Segundo, não existe primeira classe em voo doméstico. Eu e meu irmão temos avião particular, mas qual o problema de viajar quando achar que devemos de voo comercial? Respondeu. E outra, quando o Wesley Safadão começou a fazer sucesso, eu já estava fazendo há 23 anos. Artista, quando começa a fazer sucesso, é assim. São andas de jatinho, Ferrari, barco de luxo e etc. Conhece aquela palavra emergente? Também já passei por essa fase. Desabafou o cantor. Ora, Blusinho, eu vou dar um comentário sobre o Zé de Camargo. Não só ele, como outros cantores por aí, tá? Os caras começam na maior humildade do mundo. O Zé de Camargo veio do nada. Ele tem, sim, o seu certo talento, ele tem o seu talento. Mas se ele conseguiu algo na vida, foi através da Zilu. Porque a Zilu deu muita força pra ele. O que ele fez? Deu um pontapé no meio do traseiro da Zilu. Já foi canalha nessa parte. Então, os caras começaram a ganhar dinheiro com música. E se esquece que eles vieram do nada. Eles eram pessoas humildes. O Zé de Camargo, eu já tive o prazer ou a infelicidade de conhecê-lo pessoalmente. Já expliquei a história, né? Eu trabalhava em Lava Rápido, era cliente. Não vou aqui contar pro pessoal que o Bruninho conhece a história, tá? Mas eu conheço o Zé de Camargo pessoalmente. Já conheci há anos atrás. Ele nem era ainda cantor. Estava começando a carreira. Ele era super humilde. Agora que tá lá, né? Todo aí ganhando dinheiro, o cara esquece da humildade. E da alma de metidão, de marrudão. Zé de Camargo, você é um lixo. Você é o culpleto de um lixo. Você esqueceu a sua humildade em casa. Você é metido pra caramba. Não como os Zé de Camargo, como outros também. Que começam a carreira lá embaixo na lama. Na lama. Lema. Os caras começam a carreira na lama. E depois que cresce através das músicas, através dos fãs. Se esquece dos fãs. Se esquece que já foram pobres. Os caras gastam milhões. Não tem nada a ver com o dinheiro dos caras. Os direitores, eles falam o que eles quiserem com o dinheiro. Mas vou dar minha opinião. Os caras gastam dinheiro com iate, avião, carro de luxo. Casa de dois, três, quatro milhões. Compra joias de cinquenta, cem milhões. Cinquenta? Não, mas tem pessoas que não tem. Se não tem cinquenta, cem milhões, deve ter. Será se tem, mas deve ter. Sapato de dez mil reais. Brinco de cinquenta mil reais. Tem pessoas que não. Brinco de cinquenta mil reais. Mas se esquece de ajudar o próximo. Tudo bem, eles podem até ajudar. Mas ajudam como é reca. Enquanto eles gastam cinquenta mil num brinco de ouro, eles ajudam os pobres com dez mil. Só para se passar, só para falar, não, vamos ajudar os pobres, né? Se não, vamos falar que a gente não ajuda os pobres. Gente, para que gastar essa fortuna toda em essas coisas? Vamos, então, já que o governo não faz nada, vamos vocês, nós não, eu sou um ferrado na vida. Vamos vocês aí, que grande dinheiro para caramba, ajudar o pobre, ajudar aquela criançada da Praça da Sé. Vamos aí, todos os artistas, todos os donos de canais, montar aí uma creche, uma escola, um hospital para ajudar o povo. Porque vocês não fazem merda nenhuma. Vocês só sabem falar mal do fã de vocês. Vocês desprezam o fã de vocês. Vocês, artistas, são um bando de lixos. Você, Brusinho. Eu uso as palavras do meu pai como meus argumentos. Só isso? É, porque não é. Porque não tem o que falar, né, velho? É uma coisa que aconteceu aí, porque o Wesley Safadão, ele é legal, né? Gente boa, o Wesley Safadão. Ele canta bem, o Wesley Safadão. Ele, ele não... O quê? Se ele for na vida real, como é o sobrenome dele, Safadão, porque não é tão legal assim, né? Mas se você tá falando, né? O Wesley Safadão... Meu irmão, mas por que Safadão? Eu não sei. Então, por que Safadão? Eu não sei. Eu não sei, tá? Gente, me desculpa aí se eu já girei no que eu falei, tá? Mas eu tô dando a minha opinião. Agora, o Wesley Safadão, por que o Becker arregar o olho assim? É pra mostrar meus belos paredes de olhos verdes. Olha que lindo meus olhos, né, Brusinho? É isso aí, ó. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal. E do Blusinho. E até mais.